Olá! Há uma pergunta aqui, o que é o culto cristão? O que é culto? Primeiro, quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, ele deu um trabalho para ele, logo no início, para ele cultivar o jardim, para ele exercer uma função de jardineiro. Desta palavra, nós temos cultura, cultivo, cultura, e temos culto, que também é uma forma de você cultivar e fazer uma cultura de relacionamento, e aqui no caso, de relacionamento com Deus. O culto cristão é este relacionamento que nós temos com Deus. Jesus falou para a mulher samaritana, dizendo que Deus é espírito e que os seus adoradores o adorassem em espírito e em verdade. Então, o culto cristão é uma esfera espiritual. Nós temos um corpo físico, onde nós podemos ter manifestações físicas, como danças, como coreografia. Nós temos uma alma, uma psique, onde nós temos algumas manifestações emocionais, mas o culto cristão é basicamente espiritual. Deus é espírito. E aqueles que o adoram, devem adorar em espírito e em verdade. A verdade não é essa verdade da mente simplesmente uma verdade pessoal, é a verdade ontica, é a verdade ontológica, é a verdade do ser. E essa verdade do ser é a verdade em Jesus. O culto cristão é o momento quando a congregação, o povo de Deus chamado, que tem a denominação de igreja, aqueles que foram chamados deste mundo para uma reunião, ele se expressa em conjunto, em corporidade, diante de Deus, como um só coração. Com uma só voz, com um só pensamento, tende em voz o mesmo sentimento, a mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus, o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. Então, essa é a realidade do culto cristão. Hoje, muito perturbado com esta ideia humanista de entretenimento, onde as pessoas vão ali para passar um tempo, para um desencargo de consciência, para uma catarse, para alguma coisa assim puramente psicológica ou até física, mas sem a realidade espiritual. O culto de Deus é espírito. E nós só podemos adorá-lo em espírito. E para adorá-lo em espírito, nós precisamos nascer do espírito. O que é nascido da carne, disse Jesus, é carne. E o que é nascido do espírito, é espírito. Só os homens espirituais, só as pessoas que passaram pelo novo nascimento, podem de fato adorar e podem cultuar a Deus. Fora disso, são rituais. Rituais cheios de ocupações, cheios de efeitos emocionais, mas de fato não se trata de um culto a Deus, um culto cristão. Nós precisamos rever muito esta área, porque a igreja de Laodiceia, que é a última igreja do Apocalipse, tem tudo. Ela diz que de nada tem falta, só não tem Jesus. Ele está do lado de fora. E você precisa avaliar isso. Que culto você está prestando? É apenas uma questão de cultura humana ou é um cultivo de relacionamento? Que Deus nos conceda a graça de saber e de praticar o verdadeiro culto espiritual. Ok? Então, nós pedimos aqui que você inscreva-se no nosso canal. E assim você vai receber as notificações dos vídeos, dos novos vídeos. E se for possível também, se você gostou, deixe o seu like. E isso é tão importante. Acione aí o sininho e compartilhe, pois isto vai nos ajudar muito a que a plataforma divulgue o canal. Ok? E aqui eu gostaria de terminar com aquele velho abraço de sempre, de coração para coração. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí